Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, gente, eu trouxe aqui pra vocês essa caneta delineadora magnética aqui, gente, sério. Ela é a coisa mais linda, essa caneta. Vou fazer aqui a resenha dela pra vocês, mostrar se realmente funciona, se vale a pena comprar. E também vou mostrar pra vocês como que se usa. Então já deixa o like de vocês aqui embaixo, já se inscreva se você é novo por aqui e bora lá pro vídeo. Então, pessoal, não sei se vocês sabem, mas essa canetinha aqui, ó, ele está fazendo muito sucesso, principalmente nas redes sociais. E ela é usada pra colar tanto cílios magnéticos como também qualquer outro tipo de cílio, gente. Vou testar aqui com vocês, olha, eu tenho esses cílios aqui, ó, eles são cílios mesmo assim simples, comum. Vou mostrar aqui pra vocês, olha, ela é nesse modelinho aqui, douradinha assim por fora e aqui no meio, olha. Ela tem tanto nesse modelo como também de vários outros modelos nas pedrarias dela. E ela assim. Estando aqui, olha, pigmenta muito bem, gente, olha. E essa canetinha aqui, gente, olha, digamos que ela é duas em uma, porque ela funciona tanto pra fazer delineado como também pra colar cílios. Ela tem uma duração muito boa, ela é a prova d'água também. Se você quiser usar ela só pra delineado, é só você fazer, né, o delineado. Esperar alguns minutinhos, né, pra poder secar, né, como qualquer outro delineador e pronto. Pra colar os cílios é só você passar, colocar os cílios e... Então, né, gente, passei aqui, vou colocar esses cílios aqui agora, olha. E, gente, olha isso daqui. E, tipo assim, olha, já cola de primeira. Já que eu não tenho muita prática em colocar cílios ainda, mas isso daqui já ajuda bastante. Então, gente, olha, o resultado foi esse daqui. Super funciona, dura muito também. Ele super apena, gente, porque além da embalagem, né, gente, de ser muito fofo, essa canetinha aqui, gente, ela é maravilhosa. E só lembrando que eu tenho ela disponível lá na minha lojinha virtual, que é arroba My Beauty. Quem quiser ir lá seguir, vai estar aqui na descrição o link, tá bom? Pois é, pessoal, essa daqui já foi a resenha dessa canetinha aqui, olha. Caneta delineadora magnética. Espero que vocês estejam gostados. Deixa o like de vocês, comenta aqui embaixo também o que foi que vocês acharam. E até a próxima, gente. Tchau! 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 Tchau!